Tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha o canal do OGTV. Um abraço bem apertado. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. OGTV quase engasgou. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Olha só como é que já está aquela cebola que eu cortei. Já nasceu outra do lado. Essa de cá já subiu. As de cá também. No vídeo de hoje, minha mãe vai colher aquele alho que ela plantou. Tá bom pessoal? Mas eu acho que não deu alho não. Minha mãe aí. E aí mãe? Bom dia gente. Tudo bem com vocês? Meu alho não deu muito bonito não. Acho que não tem cabeça aqui não. Mas eu vou arrancar ela assim mesmo. Foi uma experiência que nós fizemos, né pessoal? No tubo, PVC mais. Da próxima vez nós vamos plantar em caixa. Vamos ver, né? Ontem eu molhei bem a terra. É pessoal, não deu certo mesmo não. Deu alho poró. É. Mas é como eu falei, é muito pouco espaço na vasilha. Mas não tem problema não. A gente aproveita as folhas. É pessoal, não deu certo. Aí não vai dar certo plantar ela aí mais não. Dá pra plantar alface. Na próxima vez a gente planta em uma vasilha maior. Aqui dá pra plantar alface, salsinha, coentro, cebolinha. Mais alho, cebola. Não dá muito certo não, pessoal. Mas não tem problema não. A experiência que nós fizemos. É como eu falei, ó. Parece uma mini cebola. Mas isso aqui a gente plantou pra remédio. Então, embora que tá pequenininho, vai servir pra remédio. Serve pra remédio, isso mesmo. Isso aqui a gente não plantou pra outra coisa. É pra remédio. Minha mãe sempre dizia que alho plantado no dia de São José é remédio. Aí pessoal. Pra quem não sabe, ó. No lugar que eu nasci lá em São Tereza. Na época que eu nasci. Há 75 anos atrás. Quase 76 anos. Dava muito aquele novoeiro. Aquela neblina. E era muito frio. Então ela usava muito isso aqui. Quando a gente levantava no nariz. Cortava, criava um dentinho do óleo e passava assim no nariz. Nem gripe a gente pegava. Então eu lembrei e resolvi plantar. Pera que nós plantamos aqui. Se tivesse plantado no lugar maior, eu tinha dado aqui. Tava até grandinho a cabecinha. Só pra remédio, sério. Tô satisfeito assim mesmo. Tá vendo aí, pessoal? Pra quem não sabia, ó. Mais uma dica aí, ó. Dia 19 de março foi plantado esse alho. Dia de São José, ó. Gente, São José é um santo muito milagroso. Eu já recebi muitas graças rezando, pedindo a intercessão dele a Jesus. Muitas, muitas graças mesmo. Se não tiver problema, problema de vícios, de doenças graves, incuráveis, interceda a ele que vai dar certo. Ele é muito milagroso. Amém? Tá vendo aí, pessoal? Amém, ó. Não deu o alho, né, mãe? Mas pode aproveitar a cebola. Ah, a cebola também, né? A cebola, não. As folhas, né? As que não secaram, dá pra aproveitar, ó. a cabecinha pra remédio. Aí fica mais uma dica aí, ó. Pra quem não sabia, ó. Que o alho plantado no dia de São José, dia 19 de março, ele é bom pra remédio. Tá bom, pessoal? Que pena que aqui na no tubo PVC não deu as cabeças, né? Não deu certo. Deu e não deu, né? Que mesmo assim dá pra aproveitar. mais tá bom aí, ó. Mas fica aí a dica. Quem quiser plantar no próximo ano de São José viu aí, pessoal? A gente mesmo pode plantar numa vasilha maior. E quem quiser seguir, siga que é muito bom. Vou dar pausazinho aí, pessoal. Já tô voltando, tá bom? Aí, pessoal. Já retirou tudo, ó. Minha mãe já tirou tudo. Agora, esse suporte aqui, pessoal, de bambu, de tubo PVC, que tem um bambu embaixo, isso aqui eu vou tirar porque o bambu tá todo podre já. Não vai cair tudo. O bicho continua passando ali. Não tem jeito. Hi, 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 hi. É isso aí, ó. Tudo tiradinho. É, valeu a experiência. Tá vendo aí, pessoal? Assim a gente passou aqui pra vocês ver a gente outra vez. Se inscreva ali, dá o joinha pra gente. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. É isso aí, pessoal. Amém? Amém, ó. Tá bom, pessoal? Aí, aí, quem quiser seguir, ó, dia 19 de março que foi plantado, dia de São José. São José. Olha o que teve, tem hora que se embola todinho. Tá bom, pessoal? Encerrando mais esse vídeo na graça de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem aquele joinha, ativem o sininho, compartilhem nas redes sociais. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.